Estamos chegando em Paquetá Estamos chegando em Paquetá Estou dentro da barca Esta paisagem linda Estou saindo da barca Esta linda imagem Estou brilhante Olha a imagem A imagem do sol Desse Desse mar lindo Dessa natureza Esse passeio Chegamos em Paquetá Aproveitando O passeio Nas férias do grupo Inumeráveis Esse céu lindo Iluminando todo mundo Graças a Deus Que imagem linda O homem Destrói a natureza Jogando poluição Isso que me comove Você vê bola E eu vou mostrar Que a reciclagem É fundamental Daqui a pouco Para vocês todos Por isso Por isso que Paquetá Está nesse estado O homem destruiu Você está vendo os lixos aqui Uma bola jogada Paquetá É um lugar tão lindo Um lindo Mas é destruído pela poluição O homem também destruiu As águas de Paquetá Como te mostrei Como te mostrei essa bola Mas eu volto já Pronto, está gravando Essas aqui são as minhas artes Feitas de garrafas Garrafas práticas Garrafas pet Vem com a mensagem E eu quero falar pro homem Recicla pro seu próprio lixo Não polui a natureza não Vocês destruíram As águas de Paquetá Vou oferecer minhas artes aqui Em Paquetá Beijos, abraço